Mas só foi estruturada enquanto disciplina na altura da Segunda Guerra Mundial. E porquê? Como é que tudo começou? Foi num momento bastante sensível, durante a grande guerra, e os músicos dos Estados Unidos quiseram voluntariar-se nos hospitais de trânsito de guerra para tentar de alguma forma ajudar. E a verdade é que conseguiram respostas incríveis, de tal forma que os enfermeiros e os médicos solicitaram a contratação de músicos para os hospitais. O que é que aconteceu? Veio ao de cima uma fragilidade, aqui ficou evidente uma fragilidade destes músicos. Os músicos são músicos, são artistas que fazem os sentidos, mas não são terapêuticos, não são agentes de saúde. Então, aqui foi notório e foi evidente esta necessidade, esta fragilidade trouxe uma necessidade, e com esta necessidade criaram-se os primeiros cursos universitários de musicoterapia. A partir daqui, foi um crescente da musicoterapia, enquanto estrutura, enquanto a academia científica da musicoterapia, e existem vários cursos universitários, e cada vez mais existem estudos de investigadores por todo o mundo, para tentar decifrar este poder da música sobre o corpo, sobre a mente, sobre as emoções. Quero dizer-vos que ser musicoterapeuta é um trabalho de grande responsabilidade. Temos nas mãos uma ferramenta poderosa e valiosa, que é a música. Temos que saber como a utilizar, para benefício do outro, para conseguir criar os estímulos certos e obter as respostas mais certas. E é com esta responsabilidade e profundo respeito que, diariamente, encargo cada sessão de musicoterapia. Este respeito pela música e este respeito pelo poder que ela poderá ter do outro. Agora, sobre o Aleito para Todos, assim, resumidamente, queria dizer que foi desenhado em duas fases. A primeira fase foi a fase dedicada a toda a planificação e organização, de conhecimento do terreno, de recolha de dados, organização dos grupos. E foi uma fase demorada, foi mais longa, até por causa deste elemento do novo, da novidade, porque as escolas não estavam habituadas a ter musicoterapia no ensino especial. Então, foi preciso toda esta preparação para começar algo novo. E, com isto, apesar de ter sido uma fase mais demorada, esta demora é que nos deu a segurança para conseguirmos avançar com mais conhecimento e conseguir resultados melhores. Para depois entrarmos na segunda fase, que é a musicoterapia nas escolas. Aqui encontrei vários desafios, mas a verdade é que, em cada sessão de musicoterapia, cada desafio trouxe-me imensa gratidão, porque fui muito recompensada por toda a minha entrega. Foi uma dádiva poder conhecer cada um destes meninos e meninas. Temos aqui hoje a Catarina, pelo menos que eu tenha visto, a Catarina e o Vitor. E foi incrível contribuir para que, através da música, descobrissem dentro de si mais e mais competências em cada sessão que fizemos. E posso dizer-vos que estes meninos todos são verdadeiramente especiais. Gostaria de agradecer a cada professora e auxiliar educativa que estiveram presentes para o livro, nas sessões, e que o seu entusiasmo e motivação ultrapassou qualquer desafio e cansaço que pudesse surgir. A musicoterapia é uma disciplina com quase um século de vida. Até podemos dizer com muitos mais séculos, quando até há crescendo vida. Mas, em Portugal, está a dar os primeiros passos. E por este motivo, o Alegre para Todos é tão importante para abrir caminho da musicoterapia em Portugal enquanto intervenção responsável. Sinto que estamos a ser verdadeiros agentes de mudança na vida destas crianças e jovens em Famalicão e que estamos a escrever um capítulo muito importante na história da musicoterapia no nosso país. Obrigada. Conforme combinamos, eu informei, e como vou apresentar o vídeo produzido para esta sessão final, em encerramento do projeto Alegre para Todos. E, respondendo à solicitação do Programa à Cultura, entendemos que o formato de vídeo seria o melhor processo para transmitir o resultado do trabalho complexo com que nos defrontávamos. Complexo pelos intervenientes, muito diversificados e complexo pelas condições da proteção. E, efectivamente, não existiam os agrupamentos de escolas, como, aliás, a professora Ana Isabel Silva acabou de dizer, não existiam os agrupamentos de escolas, como também não existe a nível nacional, qualquer tradição de aplicar de forma sistemática os métodos próprios da musicoterapia em ambientes estruturados, como sejam as escolas. Queremos mesmo que tenha sido a primeira vez que tal aconteceu na nossa região. O vídeo será projetado de seguida, com duração aproximada de 15 minutos, e está dividido em quatro partes. A primeira parte aborda a musicoterapia, problemática da musicoterapia, e que já ouvimos falar. Como poderão verificar, que se trata estruturado nas grandes áreas de intervenção da musicoterapia. A musicoterapia tem como objeto dois tipos ou áreas de intervenção, como falei. Com a música, ou através da música, aborda-se a componente sensorial. O sal é um dos mais poderosos componentes do nosso contacto com o mundo e central na comunicação. O desenvolvimento da nossa capacidade de aprender, de captar o mundo, é essencial para todos nós, e é imperioso desenvolver essa capacidade nas crianças e adultos com deficiência. Esses são os primeiros grandes problemas. Com muita frequência, é o único problema presente, como é o caso da cegueira, como é o caso da sorvete, etc. Nós conhecemos bem. A musicoterapia desempenha também um papel fundamental a este nível para tratamento e orientação e ou superação de incapacidade. O musicoterapeuta tem de ser músico e tem de ser simultâneo a um terapeuta. Daí, digamos, a dificuldade de reunirmos duas especialidades, qualquer uma delas, bastante complexa numa só pessoa. Uma outra grande área de intervenção, e esta talvez é ainda mais complexa, relaciona-se com a organização dos processos mentais. A criação e estruturação de padrões de pensamento e de expressão deste pensamento, isto é, dos comportamentos. Neste domínio de estruturação do pensamento e da sua exteriorização, a musicoterapia, de abordagem mais complexa, mas muito eficaz em determinadas circunstâncias, é importantíssima. Aliás, conhecemos na qualidade poucas alternativas e daí o sucesso relativo, mas comprovado, da ação da musicoterapia em situações de autismo e outros. Os processos da música, a arte mais abstrata de todas as artes, aproximam-no muito do pensamento matemático. Este também abstrato, pouco poderá-se aqui redesidir a explicação para o potencial da musicoterapia na estruturação do pensamento. Assim, a primeira parte do vídeo, como irão verificar, está organizada nos grandes temas propostos, que é as áreas de intervenção da musicoterapia. A segunda parte aborda o futuro e deixa em aberto outras áreas e processos de intervenção que poderão ser realizados no âmbito da musicoterapia. O futuro é aquilo que nós deixamos em aberto e que não foi abordado neste programa. Vamos para trabalhar porque no futuro se proporciona uma abordagem sistemática destes domínios, que são os domínios propostos no vídeo. Saliento a necessidade e a compreensão do trabalho em equipa. E aproveito para saudar o meu colega e amigo Dr. António Bandeira, António Bandeira Santos, o Diretor de Serviço e a Dra. Joana Sarmento e a Dra. Esmalda e toda a equipa de Serviço de Ensina Física e de Reabilitação do Setor Hospitalar de Médio Ava, que no futuro será descansável porque no futuro será descansável a vossa colaboração para uma equipa que deverá incluir fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais e muitos outros técnicos especializados. Uma observação cuidada do vídeo permite discernir nestes jovens o que afirmo e quanto a estes jovens poderão também beneficiar de uma intervenção estruturada em que a música e a terapia é uma da componente, mas é uma componente muito importante. A terceira parte dá voz aos intervenientes. Não é exaustiva nem foi possível recolher as imagens de todos os intervenientes, mas são presentes os principais interessados, as crianças. Também saludo aqui pela sua presença e as minhas desculpas ao seu vereador porque eu inverti hoje formalmente portanto ao ordem que efetivamente nós neste aspecto temos de colocar em primeiro lugar aquilo que são os atores e as crianças e foi proposital e certamente compreenderá isso essa quebra do protocolo. As respostas às duas questões formuladas como se centram com a musicoterapia porque foram formuladas perguntas na recolha de imagens e o desejo de continuar deixam-nos responsabilizados. Vão ouvir as respostas e depois poderão também comentar. Essa é a minha opinião. Saliento o reconhecimento espontâneo por parte das crianças. Essa é absolutamente indigualdora. Finalmente o capítulo alegre para todos que conste com o capítulo alegre para todos a parte final que constitui uma planorâmica do projeto. Estão-me convinto que a visualização deste vídeo não deixa ninguém indiferente. Estamos em fase de crianças com certos problemas de comunicação intelectuais distúrbos de comportamento como é a pera atividade etc. São essas as crianças que vão ver no vídeo. O que eu vejo e ouço são crianças que nos transmitem uma afetividade uma humanidade uma ternura muitas vezes desconcertante. Estas crianças neste vídeo deixam uma mensagem muito clara. Estas crianças estão muito agradecidas com o pouco que fizemos por elas. seríamos nós capazes do mesmo. O que eu leio e sinto da mensagem é que temos obrigação de fazer muito mais e contem com a Artav e com o CCM para isso. E com certeza também com todas as instâncias entre elementos e esperemos. queriam deixar uma palavra também para o nosso especialista multimédio que é Antina Fernandes a qualidade técnica desculpem a qualidade técnica do vídeo é indiscutível mas principalmente a sensibilidade e a humanidade com que nos conseguiu captar o sentido das crianças é absolutamente contábil e muito obrigado vamos aqui para o nosso Se inscreva no canal 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 Eu penso que foi uma mais-valia e deveria ser, haver uma continuidade nas escolas, não só para estes meus, mas para todos. Eu acho que também é importante porque eles começam a perceber-se de algumas questões que têm de se desenvolver. Eu, pessoalmente, eu acredito muito no poder da arte. Eu acho que a arte tem mesmo esse poder curativo de nos fazer evoluir e melhorar determinados aspectos em nós de uma forma muito espontânea e praticamente nós nem nos apercebemos disso. E realmente podemos comprovar isso na reação, na interação dos nossos alunos. Através da musicoterapia, através da música, foi possível estimular as nossas crianças e jovens dos agrupamentos de escolas com o objetivo de provocar e melhorar o seu desenvolvimento e a sua interação com os outros. Do modo geral, acho que é uma boa aposta do município neste caso e de todas as parcerias que o município fez. Tem sido muito positivo e é de enaltecer este projeto da Artava com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Os miúdos estão felizes, tranquilos e penso que isso é o mais importante. Portanto, só temos a agradecer. Eu acho que todo mundo tem de experimentar a música, que também é bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E dano e coração e dano e muito obrigado. Obrigada. 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 e para o trabalho com estas crianças, como damos para todos. O nosso lema é que, efetivamente, e na verdade, nós devemos dar o nosso contributo, alcançando o máximo possível o que está ao nosso alcance e proporcionando às crianças, aos jovens, mesmo aos adultos, o melhor que é aquilo que eles têm para dar. É assim com as crianças, é assim com a musicoterapia e é assim daquilo que é o trabalho cotidiano. Vamos a julgar aqui a nossa orquestra Artavinhos do sétimo lado, que é uma orquestra adaptada, que trabalha regularmente e esta orquestra é um outro lado daquilo que é a diferença. Estas crianças vão ser sempre diferentes de um lado para o outro. Agora, a nossa responsabilidade é que, efetivamente, elas possam alcançar o máximo do que aquilo que podem alcançar, sem falsos elogios, e eu costumo fazer poucos, portanto, assim em público, mas, efetivamente, estamos em face de uma orquestra de 11 anos, portanto, que está no topo daquilo que se pode fazer em Portugal e, mesmo internacionalmente, está-me a falar na escola. E obrigamos-nos com isso, é isso que nós proporcionamos. Mas, ao menos disso, o que é que ia perguntar para servir testemunho e como é que essas coisas acontecem. as crianças, efetivamente, são diferentes só nisso e vão ser diferentes e os adultos vão ser todos diferentes. E temos de respeitar a diferença. Agora, temos de proporcionar a todos aquilo que é trabalhar com a diferença. e eu vou perguntar aqui à nossa concertina. Quantas horas tem que escrever? 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 Mas quantas? Uma, duas? Muitas? Eu ainda vou perguntar, para se tocar com este nível, quantas aulas de instrumento tem por semana? Tem duas horas de instrumento. E a seguir, o que é que tem? Então, irá em orquestra. Quantas horas tem por semana de orquestra? Ela não sabe por isso é que está em vida. Sim. E depois, a seguir, o que é que tem para além disso? Tem um naipo. Quanto é que? Duas. E depois ainda teve que fazer estágio. Quantos dias perdeu os estágios para preparar isto? Mais de uma semana. Mais de uma semana. Portanto, para além daquilo que as crianças trabalham normalmente no ensino romano, para prepararem este trabalho, para atingirem este nível, que vai perder umas largas dezenas ou centenas de horas e muitas por semana. As crianças, de forma dedicada a musicoterapia, dedicamos 30 minutos por semana. Foi isso que foi indicado. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O que é que estamos a ouvir? O que é que estamos a ouvir? O que é que estamos a ouvir? Obrigada. 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 Obrigada.